Toca em mim, Jesus Com teu tocar, as lutas irei vencer Com teu tocar, muralhas derrubarei Com teu tocar, doenças eu não terei Com teu tocar, sou mais que vencedor Toca em mim, Jesus Quero dançar na tua presença, Deus Quero cantar louvores a ti Quero dançar com júbilo E celebrar a vitória que tenho em Jesus Com teu tocar, as lutas irei vencer Com teu tocar, muralhas derrubarei Com teu tocar, doenças eu não terei Com teu tocar, sou mais que vencedor Toca em mim, Jesus 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 Quero dançar na tua presença, Deus Quero cantar louvores a ti Quero dançar na tua presença, Deus Quero dançar com júbilo Toca em mim, Jesus 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 Teu toque, Senhor, me fortalece Me prepara para guerrear Me faz caminhar Uma vitória, futura glória Pelo teu toque, estou certo que lá chegarei Buscarei a cada dia O teu toque em minha vida Pra viver sempre contigo E harmonia Quero ouvir a tua voz A me ensinar Pra todo dia tua palavra testemunhar E nessa comunhão Vou caminhando Cheio do poder e da tua unção A ti darei O meu louvor e adoração Dançarei, celebrarei Conquistarei, derrubarei Pelo teu toque Pelo teu toque, Senhor Eu sei que vencerei É... Pelo teu toque, Senhor Eu sei que vencerei Toca em mim, Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto